Tem dentes, tem dentes, tem dentes Vou ver quatro, vou ver quatro Meu Deus do céu, o que que foi isso, cara? Meu Deus do céu, o que que eu fiz, velho? Tem costas, tem costas aqui Perdemos a liderança Tem aqui, tem aqui atrás, né? Tomei, tomei, tomei Porra, que carregamento gostoso Ai, caralho, me enfoquei Gostei, já gostei do carregamento dela Atendeu o que eu precisava Bande aliado acima Começando barredura de radar O que que tem dentes, carregamento? Nossa, na lata Inimigo dos containers de carga Bande aliado acima Começando barredura de radar O que é que? Não tem nada mesmo, mira. Merda. Derretido. Tem aí, tem aí. Vai ter lá no fundo, eu acho. Ó, virou. Tá embaixo. Tá embaixo. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo, tá embaixo. 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 Levei um, levei um, levei um. Ó, tem outro. Matei, matei, matei. Ah, sabia. Camper, Camper, Camper. Tem outro. Tem outro. Tonei, hein? Tonei, hein? Tonei. Tonei. eu nem cheguei o jato direito esse mapa aqui não tem como não tá no túnel tem um campersão do caralho lá deixa comigo deixa ai 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 boa uma vitória vamos atrás de outra sentindo que essa vai ser minha arma oficial olha que arma é essa mano olha as cadências vai se foder acho que ele colocou uma rajada ele colocou uma rajada ainda isso é louco é louco um Oba, pontezinha! Isso é gostoso. Você tem que ficar. Ganhando. Bora, 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 bora. Vai ruxar né, piloto. Tô. Tomei ó. Tô, tomei ó. Tomei ó. Tomei ó. Tomei ó. Tomei ó. Tomei no ponte. Vamos seguir já, aqui atrás dos caras. Foi dois, matei um, comendo as costas. Oh, merda. Estouzinho, tchau. Inimigo no pátio. É bom, mas nem se compara a outra, dois tiros você matava, acho que tem que atirar que nem doido. É, tem ponte, tem ponte. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não sei nada. Não trocou não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem boi não, a gente é matador de reis. Tão atirando em mim, vante aliado, raiva cara, nossa tem ponte em, caralho meu ranking desceu pra caralho. Ah meu deus do céu, essa entradinha aqui não pode ir assim não cara, pra rushar não Não dá pra ir desse jeito não. Não dá pra ir, não dá pra ir, não dá pra ir. Inimigo da ponte. Eita, segura nóis, segura nóis, segura nóis. Sei que matou. Hã? Não, finalzinho foi foda cara, dei uma cortada ali por dentro. Finalzinho foi pra fechar com o Xavioura. Tchau. 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 Tchau.